Olá, tudo certo? Chegamos a quarta-feira, já é meio de semana, chegamos ao dia quatro de outubro de dois mil e vinte três. No análise de notícias internacionais de hoje, um tema que fala sobre shopping centers que estão fechando suas portas pedindo recuperação judicial, shoppings que têm dificuldades nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Eu te conto a partir de agora. O PCS Shoppings, que é o portfólio Centro-Sul Participações, teve o processo de recuperação judicial aprovado. O grupo é dono de quatro empreendimentos nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. Conforme a petição inicial do pedido, o total da dívida é de seiscentos e cinquenta milhões de reais. Os empreendimentos faziam parte de um fundo da gestora Pátria. Foram vendidos em julho, mas os ganhos com a operação não foram suficientes para compensar gastos determinados em contrato. O prejuízo será coberto pelos sócios da empresa. O pedido de recuperação foi aceito pela primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte no dia vinte e um de agosto, depois que o Bradesco iniciou um procedimento para assumir a propriedade dos imóveis. O banco é o maior credor da empresa. A ex, então, vamos conferir agora a íntegra desse deferimento do pedido de recuperação. Afinal de contas, os imóveis alvos da recuperação judicial são Bragança Shopping Center, em Bragança Paulista, próximo a capital paulista, via Vale Shopping Center, em Taubaté, Lages Shopping Center, em Lages, Santa Catarina, via Café Shopping Center, em Varginha, Minas Gerais. No pedido inicial, o grupo falou em desequilíbrio da estrutura de capital, um aumento da inadimplência de aluguel, vacância das lojas e queda de receitas. O PCS Shopping citou a pandemia, que não apenas prejudicou o crescimento global, como na verdade, desencadeou a maior recessão econômica, desde a grande depressão de mil novecentos e vinte e nove. As consequências da pandemia ainda são vividas por muitos, muitos empresários que ainda não conseguiram repor o caixa, que ainda estão no vermelho e muitos que não têm mais o crédito que tinham antes, no momento de pré-pandemia. É simples, nós estamos numa cidade do centro do estado de São Paulo, onde basicamente o comércio e também a prestação de serviços são os carros chefes da economia e o cenário é desolador, por onde você passa, tanto em estruturas de shopping centers, como nas ruas, centenas de imóveis fechados com a placa de aluga-se. Outros, tantos comércios tradicionais também não resistiram, em função da tradição, em função de toda a história, de falta de planejamento, provavelmente, do contato com as contas, não importa, mas a certeza do dia de amanhã fazia com que estes estabelecimentos mantivessem as suas portas abertas. A pandemia, os lockdowns, a agressividade do ponto de vista da tirada da liberdade fez com que muitos fechassem naquele momento para nunca mais abrirem as suas portas. A questão relacionadas aos shoppings administrados pela PCS Shoppings não reflete a realidade de outros empreendimentos no mesmo segmento, que tiveram a oportunidade durante a pandemia, inclusive, de proporcionar aos inquilinos, aos condôminos, uma situação mais tranquila com relação às contas pesadas que não paravam de chegar. O nosso desejo é que o grupo PCS Shoppings, com unidades em Lages, em Varginha, Taubaté, Bragança Paulista, possam superar essa fase da recuperação e continuarem de portas abertas. Muito bem, na dica desta segunda-feira vem mais um super, uma super dica de Daniel Toledo para você. Daniel Toledo, que é empresário, que é advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados, traz uma dica bem legal. É só clicar aqui no vídeo que certamente você vai curtir. Enquanto isso, eu volto amanhã com mais uma análise de notícias internacionais. Até lá!